E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e aqui hoje trazendo um vídeo um pouco diferente pra vocês Eu vim trazer um setup, um vídeo mostrando qual é o meu setup que eu estou utilizando no momento E é esse que eu pretendo ficar esse ano todo, só vou fazer alguma mudança, vai ser coisa pouca, não vai ser coisinha grande não Então vamos lá, vamos começar aqui pela cadeira, eu estou usando essa cadeira aqui da My Max É uma MX9, né? Que tem essa almofadinha aqui pra me colocar É uma puta de uma cadeira boa, confortável, a única coisa que eu tenho dela aqui que eu tive que modificar Foi aqui na negócio do cotovelo, que dependendo se você ficar muito tempo gravando ou jogando até Começa a raspar, então eu comprei essas almofadas aqui na Amazon E coloquei aqui pra adaptar, pra ficar um negócio mais confortável, né? Pra poder ficar mais tempo jogando aqui sem machucar Tem essa mesa aqui também, que eu comecei a apurar ela aqui, onde está tudo as coisas Depois eu falo do setup, assim, das peças ali do computador Essa mesa eu comprei na Casas Bahia mesmo, porém eu modifiquei ela Aqui era só dois desses nichos aqui, dessas coisinhas Eu mandei fazer mais um E adaptei aqui em cima, por causa do gabinete que eu fiz o vídeo do unboxing no ano passado, né? Ele não cabia nesse espacinho aqui, nesse vão aqui que era o outro Antes eu tinha um Pichal Polter 3 E ele cabia perfeitamente aqui, ficava tudo certinho, bonito Só que esse daqui já não cabia, então eu tive que adaptar uma plataforma acima Pra colocar ele Aqui, vamos chegando aqui mais próximo do setup Deixa eu tirar a cadeira aqui pra ficar mais fácil mostrar pra vocês Beleza, o mousepad, eu tô usando um bem grande aqui da Havit Ele não tem RGB, mas ele é muito bom Eu gosto muito dele Aqui tem uns acessórios, uns enfeites aqui da Medi e tudo mais Teclado, vamos começar aqui por ele Eu tô usando esse teclado da Red Dragon É um Shure A2 Ele é um teclado mecânico, é o Switch Blue, né? O Switch azul dele Ele tem uns macros aqui que eu uso pra fazer as gravações e tudo mais Ele tem esse apoio aqui que já veio nele E eu também uso esse aqui por fora Pra apoiar, pra ficar bem confortável aqui pra mim Eu gosto muito desse teclado Ele é muito bom, um dos melhores teclados que eu já tive E indo aqui pro mouse eu tenho um Rogue Impact Rogue Impact 3, se eu não me engano Porque ele já tem o Aura Sync aqui Ele já brilha certinho aqui E ele é sincronizado na placa-mãe Que é um da ASUS, né? Tem o Aura Sync Aqui eu uso um som de borda Husky Pra ser um som com melhor qualidade aqui do computador, né? Tem essa tela que é a minha mais recente aquisição Eu fiz um vídeo de unboxing e teste dela É uma Super Frame Epic 4K de 144Hz Ela tem até um RGDzinho aqui atrás, ó Que brilha, que nem eu falei no vídeo Ela tem altura aqui, ó, você pode regular de altura Pra ela ficar bem mais alta assim Ou você pode colocá-la e ficar de lado assim no seu setup Ou do outro lado também Você pode regular tudinho se você quiser Se você quiser, você pode deixar até ela de lado Ela vai, o tanto é que eu não vou virar muito Você pode deixar ela totalmente na vertical Pra você usar como uma tela secundária Porém, né? É bom usar 4K a 144Hz É bom usar como primária, né? Só abaixar ela aqui certinho Ali tem um filtro de linha, né? Que eu uso com bastante tomada Ele é bem reforçado Que é pra ligar tudo Pra não ter problemas aqui Depois eu vou deixar o... A máquina, o CPU aqui pro final, né? Vamos pros acessórios O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um controle De Xbox Series Que eu uso aqui no computador Esse aqui é um cabo que eu comprei mesmo Aqui na cidade Só pra poder... Ele tem... Eu tenho a bateria nele, né? Eu uso com bluetooth aqui na plataforma Só que aí pra carregar ele Eu deixo o cabo, né? Aqui é o cabo de carregar o celular Que também fica aqui Que aí eu passo ele por essas aberturas E o celular fica aqui em cima carregando bonito Tem o meu headset Que eu uso Que eu deixo ele ali embaixo preso Esse aqui é um headset Zios É o da Red Dragon, né? O Zios Vou falar pra vocês Desse meu setup A melhor compra que eu já fiz Foi esse headset Ele é confortável Ele tem um som muito bom O gravador dele Que é o microfone aqui Muitas das vezes Que eu faço vídeo no canal Gameplay comentado É por ele o som Ou seja, é um som de extrema qualidade Ele é confortável No meu caso Como eu uso óculos Sempre eu tive um problema Com o headset Porque dependendo Quanto tempo eu ficava Começava a machucar Porém com esse headset Eu não tenho esse problema Não tenho Eu posso ficar horas e horas Com ele Que não me machuca Então Vou falar pra vocês Questão de conforto É a melhor compra Que eu já fiz aqui Desse meu setup Então agora vamos pro Pra ele né Pro setup Que que eu tenho aqui Eu tô usando um gabinete Um Galaxy Vice Mode Né Ele é bem grande Né É um estilo aquário Né Porém aqui tá Tá sem a tampa da frente Que eu deixei aberto mesmo Só tô com o vidro da frente É Vamos começar pela placa Mank né Eu tô usando uma Asus Rogue Strix Z 790F Tem o Wi-Fi Zinha Anteninha ali Tudo bem É O processador Tem aí um Core i7 14700KF Né 14ª geração Pra refrigerar ele Eu tô usando Um da Corsair Um 360mm Com RGB né Memória Eu tô usando Tô com 32GB De DDR5 6.000 6.000 MHz É Da XPZ Esse daqui Essas ventoinhas As fan É da C3 Tecna Elas tão ligadas Tudo na controladora Que tá ligada Na placa mãe Aí pela placa mãe Pelo soft da Asus Eu consigo Combinar todas as cores Tanto Do Meu computador Quanto da minha tela Que eu uso O programa do Aura Sync Né Do Armor Create Pra ficar tudo assim Tudo harmônico Tudo certinho E o mouse Também Ele entra Porque ele tem O Aura Sync Né E Deixa eu pegar aqui Tenho essa telinha IPS É uma telinha IPS Aqui que eu comprei Na Amazon Também pra colocar Pra monitorar Antes eu tinha Dois monitores Um 2K E um Full HD Eu deixava o Full HD Só pra monitorar Essas coisas Deixar o programa aberto Então eu resolvi tirar Peguei um só monitor Eu comprei essa telinha Que ficou ali Bonitinho Ficou ajeitado Então ali Já consigo ter A temperatura Do meu processador Da placa de vídeo Memória RAM E tudo mais Placa de vídeo Antes de falar Da placa Eu tô também usando Aqui um suporte Pra deixar ela Na vertical Que é um da Cooler Master O Cooler Master V3 Kit É aquele kit Que vem com tudo Vem o cabo Vem Porque O gabinete Apesar dele ser tão bonito E moderno Assim Ele não tem Já de fábrica A furação Pra você deixar A placa de vídeo Na vertical Então eu tive que comprar O suporte E O carro Chefe Da potência Nos vídeos Nos jogos Esse daqui A RTX 4070Ti Que eu tô usando Eu comprei ela Já tem um tempo Já se foi um pouco Depois do lançamento Acho que não me engano Ela Saiu como 4080 de 12GB Se eu não me engano Aí depois Se reformularam F04070Ti Aí eu peguei O modelo da Gigabyte Antes eu tinha Uma 3060 Também da Gigabyte Então eu resolvi Pegar a mesma Que era muito boa Gostei Então é isso galera Um vídeo um pouco Diferente aqui no canal Apenas mostrando Qual é o setup Esse é o setup Que eu estou usando agora E que eu planejo Já em todo 2024 Tem uma mudança Ou outra Que eu quero fazer Que eu já tô planejando Que eu quero na frente Comprar um braço Articulado Sabe aqueles pistões Para colocar aqui na tela Para ter mais Mobilidade Poder esconder Umas coisas a mais Ali Mas aí é mais pra frente Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like Compartilha com seus amigos E ativa o sininho De notificação Caso não sejam inscritos Aqui no canal Beleza É isso aí galera Valeu Falou Fui